Música Oi, Zinho! Sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal maravilhoso E não, eu não vou parar de falar de livros Sim, o título desse vídeo é um clickbait Música Música Espero que funcione, que eu tô precisando de visualizações Perdão, gente, pelo clickbait Mas é porque muita gente tem me perguntado isso Resolvi usar isso ao meu favor Vocês devem ter reparado que o mês passado foi... Abril foi um mês muito diferente aqui no canal Testei coisas novas e ao mesmo tempo Testei coisas que não foram tão novas assim Eu tô fazendo novos formatos de... Tô tentando fazer novos formatos de... Capas e novas edições e coisas assim e tal E... Tá dando essa bagunça aí que tá o canal Porque eu tô numa fase... Eu tenho várias dessas Quem me acompanha aqui faz tempo sabe Eu sempre tenho isso Fases de recomeço, de mudar a cara do canal E isso e aquilo Porque coisas iguais me enjoam E hoje a gente vai falar várias coisas sobre livros Vai ser aquele vídeo assim, 20 minutos sobre livros, sabe? Eu quero conversar melhor com vocês E falar sobre altas coisas e... Mas antes de começar Não se esqueça de se inscrever nesse canal De deixar o seu like De se inscrever no canal de vlogs também De comprar livros com o meu link Pra me ajudar muito Aqui embaixo vai ter link de compra direto na Amazon Comprando através deles Você me ajuda muito E hoje então é... Um vídeo em que a gente vai bater um papo generalizado Sobre livros e como as coisas estão E como vai ser E como é E como... É isso, vamos falar de livro Queria muito estar gravando esse vídeo Ali na minha estante Mas não... Tá tendo obra aqui em casa Quem tá em dia com o canal de vlogs Sabe que ali fora no... Lá fora, tá? Colocando o piso Então tá cheio de pedreiro aqui E dá pra ouvir muito o barulho deles do lado de lá E aí enfim Tô aqui por conta disso Mas queria estar na minha estante O que aconteceu? Porque cadê os vídeos? Cadê os vídeos de livro? No mês passado só teve dois e tal Não sei o que Onde é que tá? O que tá acontecendo? E assim, meu Eu tô passando Com o canal no geral Tô passando por um recomeço E um momento de ressignificar as coisas Eu quero entender onde eu estou Onde eu quero ir O que eu quero fazer Onde eu quero chegar Quem eu sou na internet Quem eu sou fora da internet Porque hoje a internet é O... Minha única fonte de renda É a internet E o coronavírus Me deixou muito bagunçada Da cabeça Porque eu ficava pensando Em relação ao conteúdo do canal Porque eu ficava pensando Até que ponto Eu posso fazer um conteúdo Como se nada estivesse acontecendo Até que ponto Eu posso trazer novidades Sem ser louca Sabe? Tipo de... Até que ponto A gente precisa de um conteúdo Mais raso Porque eu trouxe também Conteúdo mais raso E que tipo Meu, dica de moda Quem que tá saindo de casa E se arrumando? Ninguém Mas é uma coisa que eu tô testando Em março, né? Estourou o coronavírus O Brasil entrou em quarentena E foi bem na semana Do meu aniversário Ai, é que eu não gostei desse Gente, meu cabelo não tá bom hoje, tá? É por isso que ele tá assim Eu tava muito tranquila Em relação a tudo Não tinha pensado Sobre o canal mudar ou não O que que tinha que ser feito Pra que as coisas se adaptassem Mas na minha cabeça Tava, assim Não sei explicar Eu na minha cabeça Não tava tomando A proporção que realmente tava Em abril Eu passei por uma crise Muito grande de criatividade Onde eu não tava afim De produzir nada Tinha muito vídeo pronto Vários dos vídeos Que vocês assistiram Durante o mês de abril Já estavam prontos E por isso eles continuaram saindo Mas eu fiquei A verdade é que eu fiquei Uns três Umas três semanas Sem gravar vídeo Porque eu precisava Colocar tudo em ordem Na minha cabeça E pra mim não fazia sentido Eu trabalhar Enquanto o mundo tá parado Só que ao mesmo tempo Eu preciso ganhar dinheiro Pra me sustentar E aí eu não tive publicidade Em abril E aí eu fiquei mal E aí eu orei muito Em busca de resposta De entendimento Do que que tá rolando As visualizações do canal Caíram muito em abril A minha monetização Foi tipo lá embaixo E tudo isso Me deixou muito confusa Sabe Porque eu ficava pensando E agora O que que eu faço Nesse período Muita gente sem noção Apareceu Cara abril foi um mês Assim pro canal Foi um mês complicado Muita gente me xingando Por eu ser crente Porque as pessoas acham Que porque eu faço Conteúdo sobre religião Eu tô querendo Enfiar a gola abaixo De vocês Sendo que se tá escrito Algo de Jesus No título E você não é crente É só você não assistir Mas as pessoas acham Que eu tô Amarrando vocês E obrigando vocês A virar crente Sendo que assim Tipo eu jamais Fiz qualquer coisa do tipo Eu sei que tem gente Que não tem interesse nisso Então é só não assistir o vídeo Sabe? Mas tem gente Que faz questão De abrir o vídeo E falar mal no vídeo É uma desocupação Que eu não entendo Tá, a gente tá em quarentena Então a galera Tá mesmo desocupada Mas assim Eu tô desocupada Até certo ponto E não tô xingando Ninguém na internet E várias coisas rolaram Sabe? Eu passei por um Tô passando por um momento Muito grande de tratamento Deus tem falado Muitas coisas comigo E aí a gente entra Na parte dos livros Porque durante o mês de abril Eu não li absolutamente nada Eu comecei a ler Guerra e paz Que eu postei lá no Instagram E tô lendo A lista de casamento de Beck Bloom Que inclusive tá muito legal Eu comecei esses dias E não rolou Tipo as leituras não fluíram Eu comecei vários livros Em abril E abandonei todos E acabei ficando Com guerra e paz Mas não li nada Tô na página 119 Por quê? Por conta de tudo isso Eu acho que tudo isso Que rolou Mexeu muito com a minha cabeça E Jesus me explicou Algumas coisas Sabe? Ele me falou Por que que Eu tava nesse momento De repensar E de por que que Eu não tava lendo Eu amo ler Isso é uma coisa Que é característica minha Mas Isso não é mais Uma parte importante Da minha vida Tipo Preciso ler Preciso isso Preciso aquilo É algo que eu gosto muito É um dos meus maiores hobbies Mas ele Sei lá Imagina a balança Da sua vida De prioridades A minha balança Mexeu E os livros Foram pra outro lugar E eles não estão Mais como prioridade E tudo isso Fez sentido na minha cabeça Mas eu não consegui Passar isso pra vocês No canal E por isso acabou Ficando sem vídeo Sabe? A verdade é que assim Eu fico muito triste Quando eu quero Tentar novas coisas E De alguma forma Vocês não aceitam tão bem Eu sei que cada um Assiste o que quer E vocês tem Total direito disso Mas eu fico muito triste Tipo Quando algumas pessoas Querem me obrigar A fazer um conteúdo No meu canal Sabe? Eu fui jogar meu nome No Twitter Eu tava fazendo nada Joguei meu nome no Twitter E eu vi muita gente Falando mal de mim No Twitter Por vários motivos Falando coisas do tipo A booktuber Que virou crente e tal E assim Eu nunca fui booktuber Gente Vocês sabem disso Eu sempre falei De livros No meu canal Mas o meu canal Nunca foi exclusivamente De livros Se você pegar O meu canal Lá desde o primeiro vídeo Inclusive o primeiro vídeo É sobre moda E desde do começo Assim De cinco anos atrás Eu nunca tive um período Em que eu falei Só de livros Tirando a semana King Que eu fiquei sete dias Duas vezes no ano Por ano Uma vez por ano Falando só de livros Do Stephen King Mas tirando isso Em específico Nenhuma vez Eu fiquei falando só de livro Teve épocas que eu falei mais Teve épocas que eu falei menos Mas eu sempre intercalei Com outros conteúdos E eu fico muito chateada Com esse tipo de coisa Sabe Às vezes eu fico pensando Em como as pessoas Ficam obcecadas Tipo Só quer saber de uma coisa Parece que uma pessoa Que lê Ela só pode gostar de livro Se ela gostar de moda De filme De série De política De internet De novidades De mundo da celebridade Está errado Ela tem que gostar só de livro E se ela gosta de moda Ela não pode ser leitora E se ela for leitora Ela não pode gostar de moda E isso, meu Me gerou tanta crise Que vocês não tem ideia Mais uns dois anos Eu tive uma crise parecida Tanto que eu até falei Para vocês Que eu ia parar De falar de livros E eu não parei Porque eu amo ler Eu nasci lendo Eu amo ler Desde que, sei lá Eu tinha uns cinco anos Que foi quando eu lembro De acompanhar leitura Sozinha e tal E assim Eu nunca parei de ler Eu tenho momentos Da minha vida Em que eu leio menos Como agora Que eu estou lendo menos Momentes que eu leio muito Ano passado eu li muitos livros Eu li 70 livros E os livros fazem muito parte Da minha história Sabe Sempre fizeram E não vai ser hoje Que isso vai acabar Só que eu quero Ressignificar os livros Eu fico pensando Que na internet Nesse mundo do YouTube Tem muita coisa igual Tipo A gente vê muito Muito canal de maquiagem Que faz a mesma coisa Canal de moda Que faz a mesma coisa Canal de games Canal de novidades Canal de livros Todo mundo parece Que faz a mesma coisa E eu quero encontrar A minha identidade Sabe A minha cara Eu sempre achei muito legal A nossa relação Porque eu trazia um conteúdo Mas eu sabia Que a gente se gostava Sabe Que vocês gostavam De quem eu era E eu gostava de vocês Por quem vocês eram E não pelo conteúdo Que eu trazia Por muitas vezes A gente se lidou Um com o outro Como amigo Sabe E isso que eu queria Que fosse o diferencial Daqui do canal Que a minha identidade Fosse o nosso relacionamento E a forma que eu sou A forma com que eu lido Com a vida E a forma com que vocês Recebem isso E muitas vezes Isso me deixou muito triste Porque eu comecei a perceber Que as pessoas Não estavam mais interessadas Em quem eu era Elas só queriam saber Quantos livros eu li no mês E aí eu comecei a ficar Muito chateada E eu precisei assim Tipo pensar Meu Como que eu quero Trazer livros pra internet E eu tenho repensado nisso E a verdade é essa Eu quero reconstruir A minha imagem De pessoa que lê Não sei mais se eu quero Trazer formatos assim Sentada Conversando Talvez eu queira Trazer algo misturado Com vlog Talvez eu queira Eu não sei Eu quero trazer algo novo E eu não sei direito Da onde vai sair Essa coisa nova Eu só sei que eu preciso De uma coisa nova São pouquíssimos Os canais de livros Que se diferem dos outros Tem vários Que a gente consegue Claramente ver Que fazem mais do mesmo Sabe Tem algumas pessoas Que apesar de fazerem Mais do mesmo Conseguem se destacar muito Por exemplo A Tatiana Feltrin Ninguém faz resenhas Nesse booktube Como ela Tipo Ela posta qualquer livro Qualquer resenha De qualquer livro Todo mundo assiste No caso A Bel Rodrigues Meu O que é Bel Rodrigues Ela é um fenômeno Ela posta qualquer resenha De qualquer livro E bate 100 mil visualizações E isso mais ninguém No booktube tem Ninguém bate 100 mil visualizações Com vídeo de livro Assim Tipo De um livro único Muito complicado Muito difícil E a Bel conseguiu Trazer uma identidade Só dela Sabe Outra pessoa Que eu sei Que traz uma identidade Muito única Que eu admiro muito É a Bia Meu A Bia também é um fenômeno Ela cresce muito As pessoas gostam muito dela E eu sei Por que as pessoas Gostam muito dela Porque ela é muito verdadeira E o canal dela É diferente também De tudo que a gente vê por aqui E é isso que eu sinto Que tá faltando no meu canal Por isso que eu fiquei um pouco Sem falar de livros Porque eu não tava conseguindo Achar essa chave Que vira na minha vida Que é diferente De qualquer outra coisa Tipo O que que me diferencia Entende? E aí eu entrei nessa crise Sim, esse vídeo É um vídeo de crise Não, tô brincando Tô resolvida Eu só quero achar A minha forma De falar de livros Na internet Por exemplo Eu não tô lendo Mês passado Não li nada Então o que que eu poderia fazer? Eu poderia trazer vídeo de tag Tag é super legal Eu adoro assistir tag Mas até que ponto Eu ainda quero Ficar fazendo lista E tag E mostrando livros Eu fico refletindo sobre isso E parece que eu tenho que achar A caixa de Pandora Sabe? Que dentro dessa caixa Vai me dar a resposta De como continuar Falando de livros De uma forma nova Eu tô com alguns vídeos gravados Que eu gravei hoje Inclusive Que são sobre livros Que ainda tão no formato Que eu não sei se eu amo E eu tenho esse problema De me cobrar muito De ser muito perfeccionista Quem me acompanhou No diário do TCC Que eu postei ano passado Eu sou muito perfeccionista Gente Eu quero entregar algo Que eu me orgulho E tem vários vídeos meus Que eu reassisto De livros Que eu não me orgulho Que eu fiz de uma forma Desleixada Sabe? Que eu fiz só pra ter vídeo Pra postar E eu não quero Eu não quero trazer pra vocês Um vídeo só pra postar Eu quero trazer um vídeo Que vai mudar algo Na sua vida E por isso que eu tenho falado Cada vez mais de Jesus aqui Porque eu sei que isso é algo Que muda a vida das pessoas Jesus muda a vida das pessoas Porque mudou a minha E moda é uma coisa Que pode sair Tipo, sei lá Dar ideias E você olhar pro seu guarda-roupa De uma forma diferente Eu sei que a leitura muda vidas Mas eu fico pensando Cara, será que as pessoas Querem mais uma? Um vídeo de lista? Igual o que eu já fiz Quinze mil vezes Falando dos mesmos livros Porque eu também tenho essa Essa crise aí Que eu falo toda vez Dos mesmos livros E eu fico assim Gente Tá na hora de apertar O botão de reset E recomeçar Sabe? Tá na hora de recomeçar E eu quero descobrir como Não sei direito como ainda Mas eu quero Talvez eu continue fazendo Algo diferente Somente com Cenas e edições E não só em conteúdo Mas eu quero trazer algo Que seja diferente Tanto pra mim Quanto pra você Porque eu preciso amar de novo Esse mundo dos livros Porque eu tô Fico com preguiça de ler Eu fico com preguiça Eu fico pensando É muito mais legal Assistir uma série E aí como eu tô nessa fase De assistir série Eu quero trazer um assistidos Pra vocês Contar o que eu assisti Durante o mês A verdade gente É que esse canal Esse canal aqui Que vocês estão assistindo O nome dele é Vitória Idoso E dentro da cabeça Da Vitória Idoso Tem tanta coisa Tem moda Tem Jesus Tem histórias do passado E tem livros E tem coisas Que eu tô descobrindo E tem reflexões E tem uma coisa super colorida Porque minha vida É bem colorida Não sei se vocês já repararam Mas tipo Eu sou uma pessoa Colorida Eu gosto de cores Eu gosto de mudança Eu gosto de chamar atenção Com coisas visuais E eu tenho tentado Achar uma coisa E eu não gosto Desse cenário E eu tô pensando O que que eu posso fazer Pra apertar aquele botãozinho Que vai mudar tudo Esse vídeo não faz sentido É aquele vídeo Que realmente não faz sentido Por exemplo Eu tentei agora em abril Reler a resposta E foi tão especial Que eu queria ter terminado Eu acho que eu vou fazer Um projeto de releitura De livros E sei lá gente Eu não sei Eu não sei Esse vídeo é um grande Não sei Mas também é um grande Calma pra que vocês fiquem calmos Que não vai acabar os livros Mas que vai ter muita coisa Por aqui Como sempre teve E que eu sou uma pessoa Pro plural Que fala de várias coisas E quer viver a vida De várias formas E a quarentena Eu acho que Veio pra chacoalhar a gente Eu tenho certeza Assim Eu como cristã Eu vejo essa situação Como um momento Em que Deus nos colocou Pra pensar e rever as coisas Sabe Será que a gente tá vivendo A vida do jeito que era Pra gente tá vivendo Porque meu Quarentena chegou E a gente tá Tendo que mudar A forma de trabalhar Porque de repente O trabalho virou home office Pra todo mundo Aqui em Maringá Várias coisas já voltaram Ao normal O comércio tá normal Meu pai tá saindo Pra trabalhar todos os dias Mas as pessoas Não tão normais A gente não tá mais normal O que que é normal? A gente tem que aprender A lidar com esse novo normal E esse novo normal Vai trazer um novo normal Pra esse canal De alguma forma ou de outra Espero conseguir voltar A ler logo Assim Voltar a ler Do jeito que eu lia Mas Não sei se eu vou Voltar a ler Do jeito que eu lia Porque estamos num novo normal E eu estou passando Por muitas mudanças internas Deus tem tratado Muitas coisas em mim Eu tenho passado Por um momento incrível Assim Com Deus Tô num novo momento De uma forma Com que eu nunca estive Com ele E não quero perder isso De forma alguma Enfim Não sei Esse vídeo era pra ser Sobre livros Falei sobre mil coisas Foi um vídeo Sobre reflexões É isso gente Não vai parar Não vou parar de falar De livros Se esse era o seu medo E espero que você Não me odeie Porque descobri Que muita gente Me odeia E me deixou muito triste Isso Abril foi pesado Nisso Porque eu descobri Que tem muita gente Que gosta de despejar Ódio gratuitamente São as mesmas pessoas Que falam tanto Sobre ser contra Discurso de ódio E tal Mas só por Encontrar uma pessoa Que discorda dela Já tá no discurso de ódio Também Então assim É complicado É isso Então é isso Não sei se esse vídeo Deu certo Espero que sim Se você estiver assistindo É porque deu certo Espero muito que vocês Tenham gostado Deixa seu like Se inscreve nesse canal Te encontro aqui logo Temos vídeo aqui Toda quarta Sexta e domingo Ao meio dia E se você tiver Qualquer ideia nova De vídeo Que eu posso fazer Sobre livros Me conta Deixa aqui embaixo Nos comentários Aproveita e compra Com o meu link também E é isso Beijo enorme Tchauzinho